PELOS PODERES DE GRAZE Fala galera, mais um jogo, Black Ops 2 Tô chequeando em uma parte que eu pego o Celerium Que é a máquina que faz mais cálculo do mundo que todos os computadores do mundo É uma trama muito louca, tem vários tipos de final, já percebi Tem várias escolhas que tu pode fazer durante o jogo que modifica o final Tô entregando o Celerium Toda a ideia de matar esse Menendez Tudo roda em torno desse cara que quer fazer um ataque massivo contra os EUA Como sempre, são os malvadão contra o bonzinho que é os EUA Mas isso ai desconsidera Voltando pra base Vamos pro Obama O nome do meu porta aviões é Obama Bem sugestivo o nome Isso ai A segunda missão, tô indo pra terceira Jogando com o Alex Mason Que aqui é o pai do que eu tô agora Então é isso ai Dá pra selecionar algumas coisas Vou dar um custo mais Escolher a arma Tem umas armas novas Galil Cintura nova Aqui não tem muita arma nesse cara antigo Porque Na época não tinha tanta arma assim Será? Acho que vou pegar essa daqui Bem interessante Vou botar aqui a mira E tiro seletivo Acho que é legal Queria liberar o supressor O supressor é legal Mas enquanto não tem Beleza, fazer o que? Ahn... Deixa eu ver Procurando umas armas aqui Sniper .50 Deixa eu obter esse latão aqui Aqui deve ser o bicho Tio estendido Mira Vai ficar o bicho hein Me dou o stack Pra ver As tramas desse jogo é muito grande Pra te entender Ela tem que virar uma vez E entender Mais ou menos Com o que vai acontecer E cada vez que tu Tu mexe na história Tu toma uma decisão Acaba acontecendo Acaba acontecendo Uma coisa diferente No final Então eu acredito Deve ter uns Três ou quatro finais Diferentes Com uma ideia Diferente Eu contando um pouco da história Da história do Menendez Como que começou o cartel dele O pai dele Eles mataram ele e o Rão Menendez Que tomou conta Ficou furioso Eu não consigo cortar aqui Isso ai Vamos lá Vamos pra guerra Vamos pra guerra Afeganistão Alex Maison Aí vem o Hudson Ah não O Urts Esse é o Urts Não o Han Eu quero o Han Agora eu vou falar com os chineses Eu tô com aquela faquinha curva Acho muito louco aquela faquinha curva É Tô com essa Essa arma aqui Não sei não Acho que não parece muito da época Nem mais Eu quero matar 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 Não dá Não dá matar Eu queria matar ele Sacanagem Agora vou cavalgar Olha lá Dois cavalos frescos para mim e para o Urts Tem um negócio de assex aqui Deixa eu ver Que isso Uma espada Agora Agora o bagulho vai ficar doido Agora eu tenho mais espada Mais espadada Agora sim Agora eu tô me sentindo verdadeiro Sei lá Essa minha arma é grande Olha lá Vamos lá Vamos lá Vamos cavalgar Vamos cavalgar Chegando Tô chegando na área Opa Opa Tô chegando na área Tô andando mais que o carro Já o carro não consegue me pegar Pô Antes fosse né Olha lá Um shift to sprint Hiya Hiya Vamos lá cavalinha Passar do zau Passar do zau Ah Não dá mais Não dá mais Vamos ver Seguindo zau aqui né Dá um tirinho Pra dar um alerta Pessoal tudo distraído Deixa o cavalo aqui na frente Desses dois bestas Pô Esse aqui deve ser naço Se eu tirar com ela Tá grande hein 135 tiros Vamos ver Vamos ver Entendi essas roupas dele Por que ele tem um tapetinho Pra ele sentar Quando tinha cansado Tem um tapetinho nas costas Por que? Isso pra mim A ideia reclama A gente veio Mas ele tá reclamando né Dando que não quer Não quer soldados Quer arma Eu até agora Eu não vi nenhuma arma Também Na mão desses caras Mas tudo bem Só a mesma arma Que ele já tava A gente quer saber Submenentes Vamos ver Ele tira uma onda com o cara Estão prontos pra guerra Ó Começou já a guerra Já começou a guerra O bagulho vai ficar doido agora Zau Eu queria matar o Zau Eu sempre quis matar o Zau Sem querer Vamos cavalgar agora Corra maluco Vai correndo Uh Pula a bunda do cavalo Vai Acelera cavalo O negócio agora vai perder pro lado deles Uh Vamos lá Na frente Nossa Olha ali isso Sai na minha frente Fudei passar Ele não deixou passar E travado no cavalo dele Vamos ver E Vamos lá Explodindo tudo aqui Tem um tanque ali Tem um tanque ali O tanque tá parado ali Mira ruim Cavalo Cavalo fica tremendo e a mira fica tremendo também Acelera garoto Acelera garoto Acelera cavalo Ui Acelera cavaleiro Simbora Simbora Vamos simbora Tem uma desviada ali Cheguei Cheguei na área Cheguei na área do cavalo Nossa Nem vi a granada Mal pisei no chão Tinha uma granada já no chão É de sacanagem Pisei no chão Granada no meu pé Acelera Acelera maluco Aqui tinha um acesso também Eu não sei onde que é Não lembro Daqui a pouco eu acho Nossa Tá de brincadeira Não tô conseguindo ver nada Essa granada cai no meu pé Eu nem vejo Nossa esse carro sai capotando do nada Os cavalos correndo Opa Fica aqui né Fica aqui né agora Já que Toda hora Tem uma granada ali Ficar escondidinha aqui Tô acostumado a trocar de Ó Tinha outra granada ali já Nossa invencível Tem que ficar ali na frente Tem que ficar ali na frente Pra matar ele Será? Ó o cara é imortal A quantidade de tiro que eu dei nele Não morre É o imortal Ó A woods Mas não tem muito trabalho aqui também agora Na xbox foi muito mais difícil Essas partes Tem que ficar ali na frente Aí Aí Peguei ele já Aí ó Tô escondido atrás da parede Tô morrendo Tô escondendo Tô escondendo sem som Então eu não vejo Algumas coisas Mas fazer o que? Ó lá Não morre aquele viado Esse cara é invencível Já matei o cara ali umas 25 vezes já O cara é invencível Não morre Não morre Não morre Não dá Tirei Atirei nele Continua vivo e atirando ainda Ai ai Vou morrer Vou morrer agora Vou pro lado aqui Cheguei de palhaçada agora Olha a linha de tiro trouxa Vamos ver, vamos ver Uita meu Ai Jogando sem som então eu não consigo ver Muita coisa aqui Cara que eu nem vejo direito onde eu tô Ó lá Tirando em mim o negócio Tive um negócio de acesso aqui Era por aqui Agora não lembro onde que é Era por aqui Era por aqui Nossa, se eu lembrar onde que é Me ajudou muito Ai Ai Ah, não vou lembrar onde que é Era por aqui Algum lugar Um chão Uma coisa assim Ah, acho que era aqui atrás Parece Ixi Onde que era aqui Ah, não vou lembrar em Nossa, tava bem na cara Eu lembro Que lá Ah, não vou lembrar Mas era massa Aquilo lá Que facilitou muito a minha vida Esse tanque maledito ai Atrapalha comigo hein Esse APC Do mal ai Caiu tudo morto já Para mim ele é de tiro maldito Granada Eu só ouvia granada Não dá pra ouvir Tirei um pouco do som, porque é muito barulhento Daí complica pra gente jogar Estou acostumado a tirar e carregar Pega o costume não adianta Vamos ver agora Para onde é que eu vou Ele na manha aqui, escondidinho Esse AP é um cu mesmo Tchau Nossa, olha o cara me acertou a granada Não acredito que ele acertou Eu não acredito que ele jogou em mim granada Tinha tanta gente para acertar e ele joga em mim Eu tinha uns 4 ali Passar correndo já era Ai Eu sei que tá aí, não adianta ficar escondidinho não Ai aparece essa fodinha Ai, ainda atira na tua avó Ai, ainda atira na tua avó Ai, nossa, o cara não corre Tem hora que não corre Sem som é meio complicado Sem som muito baixo Eu pego os tiros em mim Eu nem vejo Olha a linha de tiro Olha a linha de tiro Já era Já era Ui Corre 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 que o bagulho tá ficando doido Ui Ai, ai Isso que é o mais divertido Vou pegar agora aquela arma Chega de brincar Ui Nossa Ah Tá de zoeira Jogar granada só em mim Tô escondido lá atrás Na puta que pariu Eles jogaram granada em mim Não adianta Eles não tão afim de jogar granada nos outros É em mim Ó Tive em mim Tive em mim Não dá prazer Pelo mais Tive em mim Não dá prazer Não dá prazer Não dá prazer No Olha ele, tirar a granada em mim, o cara vai tirar a granada em mim, o negócio dele vai acertar em mim. Olha essa daqui. Corre meu filho, vai correr pra correr. Filha de corpos ali. Ah, vai travar logo agora? Ha! Já era maluco, agora o bagulho vai ficar doido aqui pro lado deles. Cadê o carrinho? Olha lá. Ui! Errei do lado. Meio perigoso esse tiro, não é mais? Tô nem aí. Tô nem aí com esse tiro. Isso aí, vamo lá, simbora. Simbora o bagulho vai ficar doido agora. Pô, não é pra granada meu filho, é pra tocar de arma. Vamo lá. Correu pra explodir ali. É isso aí galera, mostrei um pouquinho do jogo, muitas mortes. Tô jogando no... Não sei como é que chama aí. Tem o... Hard, tem o... Very Hard. Ultra Hard. Sei lá como é que chama. Vai ficar mais difícil, qualquer coisa eu já morro. Mas é isso aí. Isso aí. Se favoritar. Dar o gostei. Apresentar pros amigos e mostrar. Se quiser pedir seu vídeo. É só mandar lá no comentário. Falou.